Olá, voltamos com o Governo Agora. Os aviões da FAB já estão a caminho da China para resgatar os brasileiros que estão em Wuhan. Os aviões decolaram da base aérea de Brasília por volta do meio-dia. É um voo longo. O itinerário prevê pelo menos quatro escalas para reabastecimento na ida e na volta. Las Palmas na Espanha, Varsóvia na Polônia, em Uruqui na China. Os aviões chegam na sexta-feira e no mesmo dia retornam para o Brasil com previsão de desembarque no sábado na base aérea de Anápolis em Goiás. 34 pessoas vão deixar a China. Sete são crianças e quatro são chineses familiares desses brasileiros. Assim que chegarem ao Brasil, passarão imediatamente para um regime de isolamento por 18 dias. É responsabilidade, acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá para cá. E durante o voo, nosso repórter cinematográfico, Arley de Andrade, conversou com o capitão aviador Ananias Pereira sobre o desafio desta missão. Para a gente é uma missão especial, porque o resgate de companheiros brasileiros que estão lá na China, a gente se coloca um pouco de empatia no lugar deles, imagina a situação deles num país diferente, longe de casa, as famílias deles, principalmente, os familiares deles aqui no Brasil, preocupados com a situação deles. Então a gente fica feliz de ir lá, resgatá-los, trazer de volta o Brasil, a terra da gente, da minha querida. E a gente fica feliz em contribuir na missão como um todo. Nesta madrugada, na parada em Las Palmas, na Espanha, o nosso repórter enviou um vídeo para a gente. Os brasileiros repatriados entraram pela porta traseira da aeronave aqui, separada de todo o restante de tripulação. Aqui são duas marcas improvisadas na aeronave. Eles ficarão alojados aqui, tendo todo o acompanhamento aí dos médicos da Força Aérea. Podem ver que ali é um ambiente isolado, certo? Conforme normas de segurança internacionais e tendo todo o acompanhamento aí de especialistas das Forças nesse tipo de situação, certo? Então já estamos em Las Palmas aqui, para o resgate aos brasileiros lá na província de Wuhan, na China. Amanhã, o ministro da Saúde deve visitar a base aérea de Anápolis, onde os brasileiros vão ficar. Essas pessoas estando assintomáticas, com todas as precauções que elas estão tomando propriamente nos seus núcleos familiares lá, eu acredito que elas vão chegar, vão passar esses dias, vão ser dias chatos, porém vão ser dias que elas sabem que elas vão, ó, dia tal eu saio, acabou, retomo minha vida normal. É isso que eu acho que vai ser bom para eles, a cabeça deles vai ficar melhor, vai estar mais perto da família, vai estar no Brasil, e eu acredito que vai dar tudo certo. Até a próxima edição.